Meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Tiago Torres e eu quero falar com você que vai prestar a prova de segunda fase da UAB em Direito Constitucional. Nós, aqui do Aprovário, iniciaremos um curso ao vivo pela plataforma Matching, onde teremos interação total ao vivo para construirmos juntos todas as peças e diversas questões abertas que poderão ser cobradas na sua prova. Eu aguardo por vocês, mande um zap, solicite informações para o meu telefone 99225 3862, o DDD 31. Um abraço para vocês, tchau, tchau!